Gustavo mostra os exames de sangue feitos enquanto estava doente. O índice de plaquetas caiu para 28 mil, o que é considerado um risco para a saúde. E ele se desidratou tanto que perdeu 6 quilos. Foi a primeira vez que o empresário teve dengue e não imaginava como a doença traria tantos sintomas ruins. Fiquei com dores no corpo, falta de apetite, dor na junta, nas costas, febre, né? E com isso fui desidratando. Faz apenas dois dias que o Gustavo voltou a trabalhar, mas ainda está bem baqueado. Gustavo, foram sintomas fortes, você voltou a trabalhar porque o negócio é próprio, né? Você tem que tocar o negócio, não dá para deixar parado. Foram quantos dias de ausência? Fiquei ao total 13 dias afastado, né? O primeiro diagnóstico que me passaram foi que eu estava com alguma intoxicação alimentar. Isso atrapalhou o tratamento? Isso atrapalhou, porque aí eu comecei a tratar isso como se fosse uma intoxicação. Mas, na verdade, eu estava com a dengue, né? Então, fiquei aí cinco dias ao total para ele estar fazendo o exame em mim e diagnosticar que eu estava realmente com dengue. Então, atrasou um pouco o tratamento. Uma pesquisa feita sob a coordenação da Sociedade Brasileira de Infectologia aponta que 31% dos brasileiros avaliados acreditam que a dengue deixou de existir durante a pandemia. Outros 22% acreditam que o risco de pegar a doença diminuiu. 12% não sabem qual a forma de contaminação. 24% acreditam a transmissão à água parada. 76% mencionaram o correto, o contágio através da picada do mosquito. Mas a dengue está aí e continua fazendo estragos. Em Goiás, só este ano foram mais de 17 mil casos registrados. Quatro pessoas morreram e outras 32 estão em investigação. A infectologista explica que a dengue pode ser fatal, sobretudo para crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa. E a grande preocupação é com a desidratação causada pela doença. O perigo da dengue normalmente é entre o terceiro e o quinto dia, quando tem uma desidratação muito importante e a pessoa começa a sangrar e ela começa a ter tontura e ela pode até, por exemplo, uma pessoa idosa, ter a tontura, cair, bater a cabeça e tem um outro problema, ou quebrar uma perna ou alguma coisa assim. A Nilce e algumas pessoas da família tiveram dengue recentemente. Ela alerta para que cada um faça a sua parte para evitar a doença. As pessoas se preocuparam muito com a Covid e esqueceram desse mosquitinho maldito. Então vamos cuidar dos nossos quintais, vamos evitar deixar a água parada, porque o sofrimento que essa doença causa é terrível.